Olá, já estamos no ar com o governo agora. Tomou posse agora há pouco o novo ministro da saúde. O oncologista Nelson Tait assume no lugar de Luiz Henrique Mandetta. Ao longo da nossa programação você acompanha todos os detalhes. Trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais começam a receber o auxílio emergencial de 600 reais. Segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 20 milhões de pessoas já estão habilitadas a receber o benefício. Cerca de 9 milhões de pessoas do Grupo 1, que reúne os trabalhadores informais, microempreendedores individuais e contribuintes individuais do INSS, já estão habilitadas a receber o auxílio emergencial. A expectativa é que nesta sexta-feira o dinheiro comece a chegar aos beneficiários, principalmente aos que têm conta na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Com este número nós vamos alcançar um número próximo de 20 milhões de pessoas que já estão habilitadas, uma boa parte delas já recebeu, e até sexta-feira a maior parte dessas 20 milhões de pessoas já terá acreditado esse recurso. O auxílio emergencial vai beneficiar pessoas como a manicure Eliane de Oliveira, que viu o trabalho diminuir com a pandemia do novo coronavírus. Como é que uma pessoa autônoma que não tem renda, não tem nada, é as clientes que eu atendo sempre, estão tudo em casa com medo desse coronavírus, e eu vou fazer o quê? Aí, estou contando que essa ajuda do governo eu vou conseguir, né, cair na minha conta, já me cadastrei, vou esperar, estou com fé que vai dar tudo certo. Entre janeiro e março deste ano foram arrecadados em leilões mais de 3 bilhões e meio de reais da venda de bens de traficantes como carros, caminhões e sucatas. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 20 a 40% deste valor foi destinado às forças policiais para a compra de equipamentos e apoio estrutural da polícia. O restante foi para o Fundo Nacional Antidrogas. Até o final do ano estão previstos cerca de 100 leilões em todo o país. Os detalhes estão no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau. Legenda Adriana Zanotto